Correria, agitação, pressa. Palavras comuns para quem vive no ritmo frenético dos grandes centros urbanos. Em uma realidade assim, onde o tempo não espera ninguém, como conciliar hábitos saudáveis como uma boa alimentação com a necessidade de lutar todos os dias pela sobrevivência? É fato que em uma rotina tão atribulada, costumes tão essenciais à vida humana como dormir adequadamente, fazer exercícios regularmente e alimentar-se de forma saudável ficam deixados em segundo plano. Mas será mesmo que precisamos simplesmente nos conformar com essa situação? Hoje, a equipe da TV USP Piracicaba dedica um tempo para mostrar que mesmo em meio a essa loucura diária, existem sim alternativas para manter uma alimentação mais saudável e equilibrada. Vamos conhecer o trabalho das redes Guandu e Direto da Roça, de Piracicaba, interior de São Paulo. E a nossa primeira parada é o Coletivo Piracema. O coletivo é um grupo de pessoas que se unem por um propósito para trabalhar junto de maneira horizontal, de maneira coletiva. Então, o Coletivo Piracema usa esse conceito para desenvolver atividades relacionadas a meio ambiente, a cultura, a movimentos sociais, a agricultura. Então, são diversas pessoas que trabalham em projetos com esse cunho. O coletivo hoje é pessoas que moram na casa, porque além de trabalhar em coletivo, a gente vive em coletivo, são seis pessoas, além de muitos colaboradores que participam de cada projeto. Então, de projetos culturais, os principais que a gente realiza é a Semana do Audiovisual, o Festival Grito Rock e o Festival Cural, que acontece agora no final do ano, em novembro, que é um festival de cultura popular e urbana. Além dos projetos com a cultura, a gente é ligado à Casa do Hip Hop, sempre está participando de movimentos como a Semana da Mobilidade, Fórum das Tradições e também a gente tem os projetos com meio ambiente aqui. Por exemplo, a permacultura que a gente pratica na casa, né? Diversas tecnologias que a gente tem na nossa casa e também o Direto da Roça, que é um projeto que visa fortalecer agricultores locais de Piracicaba. Então, é um projeto que faz a ligação entre consumidores conscientes e agricultores da cidade. Então, a ideia do projeto também é você consumir aquele produto que está na época, né? Para fortalecer o agricultor familiar, você tem um produto fresco. Quem usa o sistema, aprova. O que me levou a procurar mesmo e a passar a consumir, né? Dos produtos do Direto da Roça era porque são produtos orgânicos, porque também eu moro bem aqui perto e sempre venho aqui, né? Já frequentava. E é uma facilidade também, né? E é um outro jeito, até compro também de uma outra rede de produtos orgânicos, mas também é um jeito de a gente ir aprendendo a reeducar, assim, né? Os nossos hábitos, aprender a comer coisas diferentes aí, né? Que vem na cesta. Então, às cestas você não escolhe o produto que vai ter. Você fica sabendo na segunda-feira o que vai ter nessa cesta, né? Normalmente são de seis a oito produtos. E aí você faz o pedido via formulário no site, até a terça e na quarta-feira, das cinco às oito, vem até o coletivo para buscar a sua cesta. Outro projeto semelhante é o Guandu, mantido pelo Instituto Terra Mater. Quem nos recebe é a Morgane, uma jovem agrônoma francesa que veio para Piracicaba graças aos projetos de dupla diplomação da USP Exalc e que acabou se apaixonando pelo Brasil e ficando por aqui. O Instituto Terra Mater é uma ONG que nasceu em 2000 e que trabalha com projetos socioambientais em Piracicaba e região. Então, já faz 14 anos que existe e já participou de projetos com a WWF, de restauração florestal, participou do projeto Nós do Pisca, que era de educação ambiental e restauração das margens do Piracicaba e Mirim. Então, já foi um ponto de cultura. Então, todas as áreas aliando as questões ambientais, sociais e culturais. E uma das iniciativas que apoia é a Rede Guandu, que é um grupo de consumo e de produção responsável de Piracicaba e região e que visa estreitar os laços entre o consumidor e o produtor. São produtores, inicialmente, o objetivo era apoiar a agricultura familiar agroecológica local, mas além desses produtores familiares locais, tem também produtores artesanais, então, que fazem as geleias, o mel, tem também produtor de broto, de alfalfa, de tofu, enfim, todas essas iniciativas locais, sempre privilegiando a economia local, dinamizar os laços e tentando, justamente, estreitar esses laços entre consumidor e produtor, organizando degustação durante a entrega para o produtor poder apresentar seu produto, responder as dúvidas do consumidor. A gente não quer que o ato de compra e venda seja só econômico, quer voltar a ter esses laços sociais, também, de certa forma, de educação. Então, por exemplo, a farinha de jatobá, que é um produto novo. Então, o que é a farinha de jatobá? É uma árvore nativa, então, é outro tipo de recurso que dá para aproveitar de forma diferente, que é substituir a farinha de trigo, que é um produto importado, geralmente. Então, tentar fazer todo esse trabalho, também, de reeducação alimentar com o consumidor. A rede Guandu, ela funciona toda terça-feira, que acontecem as retiradas das cestas pelos consumidores. Só que o processo, ele começa na semana anterior, na quarta-feira, a gente abre o sistema. Ou seja, os pedidos são realizados em uma plataforma internet. Então, de quarta até domingo à noite, o consumidor, que está cadastrado no site, realiza seus pedidos. Então, ele tem a lista de todos os produtos disponíveis, e vai escolhendo o que ele quer, e aí ele recebe uma confirmação do pedido dele. Então, na segunda-feira, os produtores que têm acesso à internet, veem eles mesmos a lista dos produtos que foram encomendados, preparam ou colhem, no caso das hortaliças, elas são colhidas na terça-feira mesmo, então são frescas. E na terça-feira, a partir das 10 horas, até as 3, 3 e meia, os produtores vêm entregar todos os produtos encomendados. Então, isso é um ponto importante, é que tudo o que eles trazem para cá já foi encomendado, e já tem certeza que vai ser vendido. Então, dessa forma, a gente evita as perdas e o desperdício de alimentos, que, por exemplo, numa feira você vai poder ver. A partir das 5 da tarde, os consumidores vêm retirar as suas cestas até as 7 da noite. E, justamente, durante esse período, acontecem degustações, às vezes oficinas, alguns eventos para trabalhar mais o lado cultural do consumo. Tanto a Rede Direto da Roça quanto o Guandu contam com a parceria da Thais, produtora rural, que mantém, junto com os pais, uma área de plantio de orgânicos em Piracicaba. Ela nos recebeu em sua propriedade para falar sobre agricultura familiar, produtos orgânicos, cooperativismo e a parceria com o coletivo Piracema e o Instituto Terra Mater. Thais, conta para a gente um pouco a história da tua família. Há quantos anos vocês estão envolvidos com produção agrícola? 20 anos, mas nos últimos 10 anos para cá que nós nos convertemos para orgânico mesmo, realmente. E o que vocês produzem aqui? Parte de olericultura, parte mais de folhas e legumes. E agora que a gente está começando a mexer mais com uma parte de frutas, pela necessidade do mercado. E qual a vantagem, Thais, de deixar a agricultura convencional e se dedicar só aos orgânicos? O que isso trouxe de benefício para vocês? Na verdade, nós produzíamos, mas a gente não tinha consciência que já produzia orgânico. Então, a transformação, realmente, para orgânico não foi tão difícil para a gente. E menos de um ano a gente já era basicamente convertido, porque a gente não usava quase nada. Nós fazemos feiras e na feira a gente via que o consumidor queria um produto mais limpo, um produto sem veneno, sem agrotóxico, porque na feira você tem um contato direto com o consumidor. A gente viu essa necessidade, a gente viu que existia o mercado, que existia uma forma de a gente conseguir agregar isso. Nós fomos atrás e conseguimos. E por que participar desses projetos como o Gandu, como o Direto da Roça, que tipo de benefício isso traz para o produtor? O benefício da venda direta para o consumidor. Você pode vender a um preço mais acessível, para fomentar mais o mercado. Porque todo mundo tem aquela visão de orgânico, tem que ser caro, entendeu? É uma forma de você baratear o custo. O legal é que eles facilitam a comercialização. Por exemplo, eu não preciso me preocupar em ligar para o consumidor, em ficar sabendo data, horário. Isso facilita muito, faz com que o produtor fique mais no campo, que ele produza mais, que ele se dedique mais à produção em si. É uma preocupação a menos. E o que motivou, Thais, a família a se envolver com essa questão do cooperativismo? Você comentava comigo que vocês fazem parte também da Cooperacra. Por que esse envolvimento e há quanto tempo isso se dá? O cooperativismo é que facilita, diminui custos de produção, facilita a comercialização também, nesse sentido. Porque orgânico, basicamente, você tem que ter um mix de produtos para você conseguir atingir o mercado. Daí com outros produtores você consegue ter uma grande parcela maior de produção. Música Música Legenda Adriana Zanotto